Céu aberto a me abraçar Meu coração vai além de mim Sempre a conduzir Passo firme no meu caminhão Mente aberta para perceber Coração sereno para me encantar Céu aberto a me abraçar Sinto o rastro dessa luz que vem pra mim Tenho o tamanho da paz Meu coração vai além de mim Sinto todo amor Que nos une para celebrar A grandeza de reconhecer Meus irmãos agora posso abraçar Céu aberto a me abraçar Sigo o rastro dessa luz que vem pra mim Tenho o tamanho da paz Meu coração vai além de mim Oh, liberdade é ter Cada coisa bem no seu lugar A justiça se estabelecer Gente reza Gente reza pode sim se provar Céu aberto a me abraçar Sigo o rastro dessa luz que vem pra mim Sigo o rastro dessa luz que vem pra mim Tenho o tamanho da paz Sigo o rastro dessa luz que vem pra mim Sigo o rastro dessa luz que vem pra mim Sigo o rastro dessa luz que vem pra mim Tenho o tamanho da paz Meu coração vai além de mim Oh Oh